Boas pessoal, valeu! Juvinho ao Crisvinho para a capoeira e Crispo ao futebol e nós estamos aqui para mais um vídeo pessoal desta vez eu estou aqui porque no vídeo de hoje vai ser um vídeo olha, posso dizer que vai ficar um vídeo muito, muito, muito top vai ser um vídeo a andar de bike eu e o meu pai malting vai ser muito top então se vocês gostem deste vídeo, se desejarem o vosso mega likezão aí no vídeo que é muito importante, não se esqueçam também de se inscrever no canal que é também muito importante compartilhem o canal nas vossas redes sociais que eu reposto na minha história e também não se esqueçam de me seguir no instagram let's go! e aí 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 Mas, bem emocionados, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, depois que vocês tenham gostado do canal. Malatinha, já cheguei de casa, estou bem cansado, foi um dia bem aproveitado. Partiu o vídeo nas redes sociais, eu agradeço muito vocês partilharem nas redes sociais. Também não se esqueçam de me seguir no Instagram, que é arroba-te-sintra-lo, ok malatinha? Até a próxima! Tchau! Tchau!